Oi gente, como nos vídeos anteriores já falei pra vocês que esses aqui, esses sementes que eu tenho aqui, ó, são vários, que a gente vê aqui já são as raízes, certo? É que esses dias, vocês sabem, né, a gente vai dormir e às vezes a gente acorda de manhã cedo e teve um sonho. Bom, e muitas vezes, quando eu tenho um sonho, eu preciso levantar, anotar, marcar, fazer um vídeo, também muitas vezes acontece, né, que eu tenho um assunto e que isso sai assim da cabeça que nem uma fonte de água, assim, né, e aí se a gente não levanta na hora e anota, daqui a 15, 20 minutos, a gente não se lembra mais. Bom, pelo menos é comigo assim. Então, naquele dia, eu acordei cedo de manhã, pelas seis, e pensei, pô, que sonho foi esse? E nesse sonho, foi, sei lá, falado pra mim, ou me apresentar, sei lá, de plantar um mato. Porque, você sabe, né, a gente tem muita, muitos problemas com a poluição, desmatamento no mundo todo, não no Brasil, no mundo inteiro, né? Inclusive, aqui, a mata aqui, é tudo, a maioria do mato daqui da Alemanha é usado e cultivado, entende? Então, agora, mas faz uns 20 anos que eles estão começando a não mais cultivar certas áreas, deixar assim, tipo selvagem, né, pra começar a ter de novo um mato natural, né, que de novo não apresenta tantas doenças, como as monoculturas, e que também atrai novamente insetos, pássaros, enfim, animais diferentes, né? E naquele dia, eu acordei e, poxa, me lembrei, eu vou plantar um mato. Bom, quem agora pensa que eu tenho um terreno enorme aqui na Alemanha ou no Brasil, eu não tenho nenhum terreno aqui. Eu só tenho um apartamento aqui com uma veranda, e tem um pequeno jardim aqui na frente, que a gente cultiva, sei lá, uns pés de maçã, de pera, entre outros. Mas naquele dia, eu acordei e me veio a cabeça, eu vou fazer a minha própria floresta, certo? Aí vocês vão perguntar, mas como? Quando a elfa acordou, eu falei pra ela, ó, tive um som, tal, tal, e imagino assim, vai ser assim, né? Mas aí ela também, mas como assim? Como é que tu queres plantar a tua própria floresta? Isso não dá, a gente não tem terreno, a gente não tem nada, né? Aí eu disse, não, nós vamos fazer de outra maneira. Eu vou falar com os meus filhos, se eles quiserem participar, né? Um deles já juntou também esses sementes da Eichel. Nós vamos plantar só essa Eichel, que é um dos famosos, famosas árvores aqui dentro da Alemanha, que chega a ter uma idade de até mil, mil e duzentos anos, gente. Então eu estava pensando assim, eu, ó, qualquer um da gente, você também, se você tiver uma sacada, bota lá, dois sementes, olha aqui, o que eu fiz agora na primavera? A gente levou o lixo pra fora, enterrou na terra, né? Na nossa plantação, no meio da plantação, e olha só o que surgiu aqui. Olha só aqui, ó, um pé de abacate, gente. É, eu já tive um pé de abacate faz uns dez anos, ele tinha, sei lá, um metro, mais ou menos de altura, e a gente deixou dentro de casa, né, porque fora não aguenta. Só que eles são tão sensíveis, que quando a gente abre a porta e temperaturas negativas se encontram fora, e o ar entra e dá uma ventilação, ele queima, né? Então isso que aconteceu, eu cuidei dele, acho, uns dois, três anos, e aí a EF, por acaso, abriu a porta, não se lembrou da árvore e num instante já queimou, né? E esse ano, então, olha só, que bonita. Ela tem agora um meio ano, mais ou menos, né? E, enfim, eu quero plantar a minha própria floresta, com os meus filhos de preferência, com a minha esposa. E peguei agora um trechinho aqui desse jardim, e vou colocar essas sementes ali na terra, vou mostrar pra vocês, ó. Escolhi dois lugares diferentes, um aqui, outro ali onde tem, que é protegido, né? Então vejam aqui, ó, assim, ó, simplesmente, ó, empurro ali pra dentro, nariz, nariz, raiz pra baixo, né? Olha só. Não sei se vocês conseguem enxergar, eu virei agora um pouco a câmera, não sei. Ah, não faz mal, né? Eu explico. E aí, empurro simplesmente pra dentro, ó, vai fechando com dois centímetros de coisa, de terra em cima, e pronto. Assim, desse, dessa metoda, metodo, 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 desse jeito, eu já plantei, acho que uns 30, 40 sementes, dessa árvore. Vou esperar, então, agora até a primavera. Aí depende de que tamanho, então, provavelmente assim, um pouco mais alto, né? E aí, eu vou tirar da terra aqui, e, olha lá, vou levar naquele mato ali. Certo? O meu filho também já juntou sementes, ele acha uns 40, 50, ele vai trazer esse final de semana, eu também vou plantar, e depois, eu quero levar pro mato, vou escolher uns lugares, talvez até com GPS, né? Pra saber onde é que estão essas árvores. E visitar, e sempre olhar se estão bem e tal. Provavelmente um, muitos vão morrer, né? Mas talvez dois, três, quatro vão crescer, vão sobreviver. E pensam bem, gente, sem terreno, certo? A gente vai fazer a nossa própria floresta. Floresta no sentido, uma árvore ali, uma ali, talvez um monte lá no norte, né? Numa viagem dessa, a gente leva plantas junto, planta no meio, pronto. E de vez em quando a gente, quando sobe, a gente visita. E aí, deixa marcadinho. No GPS, como eu falei, né? E como essas árvores podem chegar a mil, mil, duzentos anos? Você sabe que história pode ser essa? Talvez até vou falar com o guarda florestal, conversar com um, pra ver onde é que eu posso plantar, pra ele não tirar, sei lá, cortar, né? Se eu posso colocar uma placa da nossa família, etc., que a gente cuida da nossa árvore ali no mato, certo? Essa é a minha imaginação. Assim que eu posso me imaginar como pode funcionar. E aí, pensa bem, gente. Isso, fazendo todo ano, né? Todo ano, sei lá, dez, vinte, trinta, quarenta árvores desse tamanho, plantar. E se todo ano, dois, três, vão pra frente? Eu tô com cinquenta, se eu faço isso vinte anos, dá sessenta árvores. E isso depois, olha, é uma ideia, talvez, pra vocês também. Eu, há muito tempo atrás, me mandaram por WhatsApp, um aviso, assim, onde, no Brasil, eles têm uma ideia de quando você fica dentro de casa, comendo frutas e tal, juntar essas sementes, e quando você passa no asfalto e tal, joga pra fora. Pra tentar, assim, deixar crescer mais árvores, frutíferas e outras árvores. Também achei muito bom. A minha ideia é diferente. Eu acho também que você, que tem uma veranda, uma sacada, qualquer coisa, talvez até jardim, né? Pode começar a fazer, se quiser. Podia ser até uma boa gente trocar ideias, né? E eu vou manter vocês informados. E sempre pretendo, não todo ano, sei lá, ou talvez até duas vezes por ano, ou três vezes por ano, pra ver como é que tá a árvore. Levar vocês juntos, mostrar como é que tá, e curtir junto. E, de repente, um ou outro de vocês diz também, olha, o Caio conhece a ideia, gostei, e eu também vou tentar. Sei lá, vou tentar plantar uma árvore de abacate, que pode ser enorme, que também pode chegar a, sei lá, 40, 50 anos, ou até mais, né? Porque tem outras árvores no Brasil também, que crescem e ficam velhinhas, né? E esse que eu plantei agora, a Aiche, que pode chegar a mil anos e pouco mais, ela, a partir de 40 anos, começa a dar semente. Então, leva um bocado de tempo. Depois, provavelmente, de eu ter morrido, vai ter semente pela primeira vez. mas essa é a minha ideia, eu vou realmente tentar fazer isso. E eu achei uma ótima pra todos nós, que não temos chance de ter um terreno, tanto faz ser por causa de não ter dinheiro, de simplesmente morar na cidade, tem tantas outras razões de não ter chance, né? Ou você tem um conhecido teu, ou o teu tio e tal, eles têm um chácara, você planta em casa, leva na chácara dele, planta lá e diz, olha, tio, eu vou cuidar dessa árvore. por favor, me deixa esse lugar e... é. Isso é um desejo do meu coração. Achei assim uma ideia que realmente todos nós, você em São Paulo, de repente, você só tem um apartamento, mas põe uma pequena... um pequeno copinho, pode ser de plástico qualquer, na frente da tua janela, põe uma semente dentro, cuida dela e deixa ela crescer, e depois, nas próximas férias, você leva na tua região, planta ali, ou leva pra algum conhecido. Certo, pessoal? Então, eu achei assim a ideia, realmente uma chance de fazer a nossa própria floresta, e eu pretendo fazer. Espero de uns comentários, provavelmente muitos não vão assistir até o fim, porque não interessa, né? Mas uns e outros, porque a gente já cresceu bastante, nós somos uma grande comunidade, de repente, uns e outros, se eu levo dois ou três junto comigo pra plantar, já vale. De repente, tem uns que tem até fazenda, que tem até... Pois é, você que planta soja e sempre me escreve, agora não me lembro do teu nome, desculpe. Você, por exemplo, planta também árvores, não só soja. Não esquece de plantar árvores, importantíssimo. E muitos outros que têm uma chácara, talvez até meio abandonada, plantam árvores. Eu sei que no Brasil existem muitos que vão lá e cortam as árvores. Eu sei. Eu também tive, também já plantei na minha vida, 300 eucaliptos, porque a gente tinha alugado uma chácara e tinha uma área úmida, úmida, úmida. E meu pai e meu mano não podiam fazer nada. Eu tive a ideia de plantar o eucalipto, porque ele precisa bastante água. Plantei 300 árvores, tudo sozinho, com a mão, com a facada, né? E deu certo. E depois, eles já tinham uma altura, sei lá, de 7, 8 metros. Aí nós voltamos para a Alemanha. Eu vendi esse mato, ele foi cortado, vendi a madeira, não para muito, naquela época, sei lá, 150 dólares, uma coisa assim. E quando eu cheguei, não estou mentindo, há 3 anos depois, acho que 3 anos foi mais ou menos, voltei para aquele lugar, né? Que na época já tinha vendido essa chácara, tinha separado para fazer pequenos terrenos, mas esse tanto que estava tão úmido, ainda sobrou. E tinha uma floresta de eucaliptos. Todos eles que eu cortei, cresceram de novo, porque tem muitas árvores, quando a gente corta, eles vêm a crescer de novo. Né, gente? Então, fiquei naquela época muito feliz, eram as minhas primeiras 300 árvores, acho que cresceram até 260, uma coisa assim, 4 morreram, 40 morreram, foi pouco, mas me deu uma coisa no coração e agora que eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou plantar a minha própria floresta. Isso mesmo. E eu espero pelos comentários, espero que um e outro também façam isso. Desculpem, talvez no Brasil, talvez no Portugal, talvez no Japão, talvez na África, talvez nos Estados Unidos, onde vocês estiverem. Certo, gente? Então, para vocês, uma alvação bem especial aqui, uma alvação da natureza, até no próximo vídeo. Tchau. Tchau.